Concurso Pemerge e Concurso Nacional Unificado. Dá pra fazer os dois? Eu sou Rodrigo Marcelo, se eu deu um like, chega mais. Pessoal, o concurso da Pemerge Soldado vai ter as provas pra abril, a previsão, e o concurso Nacional Unificado pra maio. Vamos aí bem no início dos respectivos meses. Bom, pessoal, é o seguinte, se você atender os requisitos, vale a pena fazer os dois. Bom, da Pemerge, você que se inscreveu, pode fazer, já tá garantido já a sua inscrição, a sua participação. E você que tem interesse em fazer o concurso Unificado, talvez se fale assim, poxa, eu gosto de segurança pública, tá ali mais área administrativa comigo, né? Poxa, ar-condicionado, quero ir às ruas, fica ao seu critério. Se eu, de fato, estivesse, eu, Rodrigo Marcelo, se eu estivesse envolvido no concurso da Pemerge, não ia pensar nem duas vezes, não ia nem pensar, pessoal. Eu ia me inscrever no concurso Nacional Unificado CNU, beleza? Óbvio, eu ia me inscrever pro bloco 8, que é o nível intermediário, nível médio. Eu ia fazer esse, bloco 8, nível intermediário. Apesar de serem bancas aí diferentes, são bancas diferentes, né? Uma, a banca da Pemerge é FGV, e o concurso Unificado é a Banca César Rio. E o FGV, bem mais nível de comunicação, assim, questões, um pouco mais puxada que a César Rio. E assim, pessoal, o edital do CNU está amigável, não está aquela coisa puxada, não está, né? E você pode conciliar matérias, né? Você tem que ser estrategista aqui, ó. Tem direito no concurso da Pemerge, tem português e matemática. No CNU, tem também, pessoal, essas matérias. Então, você pode conciliar, você sempre vai aproveitar alguma coisa. Então, por isso que eu faria os dois, por isso que dá pra fazer os dois, por isso que dá pra encarar os dois, beleza? Mas isso aí, a decisão é tua, né? A estratégia é sua, vê o que melhor está atendendo aí as suas necessidades. Isso que é o mais importante de tudo, né? Tem que atender as suas necessidades. Não cair dentro, pessoal, não cair dentro. E se você quiser material de estudo, material de apoio pro concurso Unificado, Pemerge principalmente, temos aí, vou deixar na descrição dos seus vídeos comentários pra você estudar, dois excelentes editais que vai chamar geral, vai chamar geral dos concursos. Tem uma visão muito otimista desses dois concursos. Talvez você fale assim, pô, você tá falando, né, olha só. Pessoal, quando eu falo, acontece porque é o profeta aqui, pessoal. Tem uma visão muito otimista dessa questão do concurso público. E outra coisa, Pemerge não é temporário, é efetivo, tá? Isso daí você já deve saber. E o concurso CNU também, pessoal. Que você viu lá o IBGE, por exemplo. Ah, IBGE já sai diversos editais aí pra temporários. Esse edital é para efetivos, tá, gente? Efetivos. Você vai crescer aí os dois concursos. Um é da esfera federal, Pemerge, esfera estadual, mas eles garantem a estabilidade no serviço público. Mas isso é após um tempo você estando na administração pública, exercendo as suas funções. E tem que atender os requisitos também, pessoal. Tá bom? Tem que atender os requisitos. Fique bem claro isso aqui. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. A gente vai se falando. Bons estudos. Tchau.